Olá, amigos e amigas, aqui é Hugo Oliveira, seu professor de filosofia, e agora nessa segunda aula iremos de fato começar a estudar um pouco de filosofia. Bem, é com enorme prazer que eu falo aqui de Brasília, minha cidade natal, e agora vamos tratar um pouco sobre o surgimento e a origem da filosofia. Bem, como eu havia dito a vocês na aula passada de apresentação, essa será a nossa primeira aula propriamente dita, onde iremos tratar alguns assuntos muito relevantes da filosofia. Bem, primeiro de tudo, eu acho importante nós começarmos com algumas definições básicas sobre a filosofia. Nesses próximos slides eu vou estar mostrando para vocês sobre o que é a filosofia, um pouco da definição de filosofia e o conceito de filosofia. Bem, como podemos ver, a filosofia consiste no estudo de problemas fundamentais relacionados à existência humana, ao conhecimento e também à verdade. Claro que a filosofia também é muito mais ampla do que isso, ela também trata dos valores morais, estéticos, a mente e, claro, a linguagem. Porque basicamente tudo na filosofia envolve linguagem. Continuando, a filosofia serve basicamente como uma ferramenta para o ser humano lidar com o mundo à sua volta. É basicamente, começa com o processo de reflexão interior que se estende ao mundo exterior. Nós poderemos também dizer que filósofo é um indivíduo que busca o conhecimento de si mesmo sem uma visão pragmática, movido apenas pela curiosidade e sobre os fundamentos da realidade. Esta é uma definição bem básica de filósofo. Bem, a filosofia também pode ser dividida em vários ramos do saber. A filosofia do ser, por exemplo, inclui a metafísica, a ontologia, a cosmologia, entre outras disciplinas. Ao longo do curso vamos ver várias formas de abordagem da filosofia, não apenas a filosofia do ser. Vamos ver a filosofia da religião, filosofia da política, a filosofia da ciência, dentre outras formas de fazer filosofia. Bem, perfeito. Continuando um pouco mais sobre a história da filosofia. Além do desenvolvimento da filosofia como uma disciplina, a filosofia é intrínseca à condição humana. Não é um conhecimento, mas uma atitude natural do homem em relação ao universo e o seu próprio ser. A outra definição de filosofia, ou outra característica da filosofia, é que a filosofia foca questões da existência humana, mas, diferentemente da religião, não é baseada na revelação divina ou na fé, e sim na razão. Como nós vamos perceber muito nas próximas aulas, a razão é o que diferencia a filosofia da religião. A capacidade de focar o entendimento humano apenas como racionalmente falando. Bem, continuando sobre algumas outras definições de filosofias, podemos dizer que a filosofia pode ser definida como análise racional do significado da existência humana individual e coletivamente, com base na compreensão do ser. Bem, o que isso quer dizer? Quer dizer que a filosofia é basicamente uma busca do ser em relação a si mesmo, em relação ao mundo. É a busca do entendimento e a compreensão do sentido de ser, tanto interior como exterior. Concluindo, nos dias de hoje, a palavra filosofia pode ser muitas vezes usada para escrever um conjunto de ideias, atitudes, entre outras coisas. É muito comum a gente ouvir, por exemplo, que fulano ou ciclano tem determinada filosofia de vida, a gente ouve falar sobre filosofia da educação, filosofia política, uma filosofia do reggae, entre outros exemplos. Ou seja, a filosofia, nesses últimos tempos, é caracterizada como um estilo de vida. Mas claro que a gente sabe que a filosofia é muito mais ampla do que isso. Bem, continuando um pouco sobre a origem da filosofia, a gente pode ser levado à Grécia Antiga, no CMT à Grécia Antiga. A filosofia surgiu por volta do século VI a.C. E naquela época a filosofia era um centro cultural muito importante e recebia influência de várias partes do mundo. Ou seja, o centro do mundo antigo era basicamente a Grécia e o centro das atividades da Grécia era basicamente a atitude filosófica. Assim, o pensamento crítico começou a florescer em muitos indivíduos na Idade Antiga, na Grécia. E essa atividade de reflexão e de buscar o conhecimento basicamente foi o que deu origem à filosofia. Muito bem, continuando, antes de surgir o termo filosofia, Erótodo, que era um pensador antigo, já usava o verbo filosofar e usava também o substantivo filósofo para definir a si mesmo como pensador. No entanto, vários autores indicam que Tales de Mileto foi o primeiro filósofo e Pitágoras foi o primeiro que classificou como filósofo o amante da sabedoria. A origem da filosofia como ciência, ou mesmo como forma de estudo das inquietações humanas, como já disse, surgiu no século VI a.C. e que, obviamente, foi o berço da filosofia ocidental. Fazendo um parênteses, a gente não pode deixar de destacar que também existiu a filosofia oriental, só que eles não usavam esse termo para expressar que eram filósofos. Mesmo assim, sabemos que a filosofia oriental é muito antiga. Continuando nossos estudos filosofias, muitas questões são levantadas por filósofos que ainda são focos de debate e pesquisa na filosofia atual era como a filosofia conseguiu se desenvolver tão profundamente na cultura ocidental nos últimos dois mil anos. Como podemos ver, a filosofia sempre foi um ponto de questão central do pensamento humano desde os primórdios. Mesmo na Idade Antiga, as pessoas buscavam uma explicação que transcedia à explicação mitológica do mundo. Elas queriam uma resposta mais racional, uma coisa que fosse logicamente explicada. A origem do mundo e assim por diante. Continuando, a gente pode ver que na Idade Antiga e na Idade Média, a filosofia teve o seu ápice abordando praticamente todas as áreas científicas conhecidas. Além de indagar, claro, questões permanentes da sua época. Os filósofos dedicavam seus estudos desde coisas extremamente abstratas, como a questão do ser enquanto ser, passando por questões mais complexas, como relações químicas, algumas questões de física, como a queda dos corpos, algumas questões de biologia, como fenômenos naturais, e assim por diante. Outro conceito e outra definição que a gente pode dar da filosofia é que a filosofia é um ramo de conhecimento que pode ser caracterizado de três modos distintos, seja pelo seu conteúdo ou pelos temas tratados, seja pela função que exerce na cultura, ou seja pela forma como trata tais temas. A filosofia trata de conceitos tais como o bem, a beleza, a justiça, a verdade, entre outros conceitos. Bem, concluindo, a filosofia representa nessa perspectiva a passagem do mito para o locus, ou seja, a passagem do mito para a razão. No pensamento mítico, a natureza é possuída por forças anímicas. O homem, para dominar a natureza, apela para rituais apaziguadores, ou seja, é a questão do mito e do ritual. O homem portâmico é uma vítima do processo buscando dominar a natureza, porque depende dela. Por isso, a passagem do mito à razão representa um passo emancipatório, na medida em que liberta o homem desse mundo mágico, ou seja, o homem é o senhor de si. O homem passa a conseguir explicar o mundo, não por vontades divinas, mas por relações de causa e efeito. Concluindo, a filosofia, então, é a ciência geral do princípio e das causas, como eu acabei de dizer. O sistema de noções gerais sobre o conjunto das coisas e o esforço para generalizar, aprofundar, refletir e explicar a força moral e elevação de espírito com que o homem se coloca acima dos preconceitos. Isso é chamado de sabedoria. Bem, a filosofia, então, coloca em perspectiva o conhecimento filosófico e apresenta textos e autores que fundamentam o nosso conhecimento até hoje. Isso, como é óbvio, é muito importante porque, se não fosse a filosofia, ainda estaríamos vivendo em cavernas. A filosofia nos permitiu sair do mundo mítico para o mundo racional, onde conseguimos atuar de forma mais intensa na natureza. Bem, amigos, essa foi uma pequena introdução sobre a origem da filosofia e o seu surgimento. Na próxima aula, vamos tratar um pouco da evolução e da importância da filosofia. Como a filosofia foi importante em diferentes épocas e como a filosofia evoluiu ao longo dos séculos. Bem, amigos, muito obrigado por estarem até aqui comigo. Espero que tenham gostado dessa aula. Vejo vocês na próxima aula, a nossa aula 3. Um abraço e até mais.